E aí pescador, vamos mostrar para vocês o molinete da Marina Sport, o novo Beta, ou Beta I, como eles estão chamando. É um excelente molinete para custo-benefício, muito legal. Vamos lá. Ele tem o corpo e o rotor em grafite, ok? O carretel em alumínio. Um molinete muito bem agora balanceado, ok? Manivela em alumínio. Knob emborrachado. Ele vem agora com antitorção, ok? Sistemia para não torcer a linha. Flexão dianteira ponto a ponto. É um molinete, para quem conheceu o antigo Beta, é um novo design muito moderno, ok? O antigo era meio quadrado, mas esse aqui está bem legal, muito bonito, por sinal. Nós vamos agora passar para vocês a característica, o que? O peso e a capacidade de linha desses quatro tamanhos que nós temos aqui. Esse é o 200i, ele tem 220 gramas. Numa linha 0,28 milímetros, cabe 120 metros. Esse é o mais leve da linha Beta. Agora aqui, é o 300i. O peso dele é 255 gramas. Capacidade de linha dele, uma linha 0,33, cabe 160 metros. Esses dois aqui, uma pesca média, uma pesca em pesqueiro, está com isca natural, está bem legal. Vamos lá? O 400i. O peso dele, 370 gramas. A capacidade de linha, uma linha 0,37, cabe 180 metros. E o 500i, peso de 378 gramas. Com uma capacidade de linha, uma linha 0,40 milímetros, cabe aqui, 180 metros. Esses molinetes, aqui na verdade, o tamanho 200i, 400i, 500, a relação dele é 5,2, relação de acolhimento. E o 300i, 5,1. O que é isso? Uma volta na manivela, o distribuidor de linha vai dar 5 voltas no tambor. Ok? Você encontra esse lindo molinete, ótimo custo-benefício, esses quatro tamanhos, na loja do Boto. O Boto.com.br.